O Hospital Francisco Amaral de Brito, localizado em Parecis, interior de Rondônia, foi interditado. O Ministério Público do Estado de Rondônia e o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o cremero, acompanharam a ação. Com isso, nenhum médico está autorizado a atuar no local, até que todas as irregularidades sejam resolvidas. Segundo o MP, a precariedade dos serviços de saúde do município de Parecis está exposta, desde 2008, em uma ação civil pública. Mesmo com esses trâmites processuais na Justiça, para que a Prefeitura melhorasse as condições do hospital, os problemas não foram resolvidos. O MP informou ainda que, em 2021, solicitou que vários órgãos fiscalizatórios conferissem a situação do hospital citado, entre eles o cremero, o Conselho Regional de Enfermagem, a Agência de Vigilância em Saúde e, ainda, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Após as fiscalizações, foram comprovadas gravíssimas irregularidades estruturais e sanitárias envolvendo o hospital de pequeno porte Francisco Amaral de Brito, que resultaram em termos de notificações aos gestores municipais. Entre os principais problemas estão ambulâncias sem equipamentos, hospital sem desfibrilador e sem material básico, pacientes com Covid sem isolamento, paredes mofadas e janelas cobertas por papelão. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura, mas não obteve retorno até a finalização desta reportagem.